Pai, o que vem de Ti nos faz refletir em oração? Pai, só Tu podes dar conforto e paz ao coração, mas Teu povo se esquece que viver é adorar E que sem a luz divina é impossível caminhar Pai, és força e calor, és vida e amor e a veste alô Pai, não deixe apagar o fogo do altar no coração Que a luz da Tua justiça sempre esteja a iluminar Pra que assim ninguém se esqueça Que viver é adorar Viver é adorar Viver é adorar Bem dizer o nome do Senhor É provar o mais puro amor Viver é adorar Viver é adorar Viver é adorar Ser feliz é estar sempre a cantar Pois viver é adorar Viver é adorar Viver é adorar Viver é adorar Amor Viver É adorar Viver É adorar Ser feliz É estar sempre A cantar Pois viver É adorar 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 Obrigado.